CineCultura, apoio cultural, Mercantil, o seu concessionário Volkswagen Etibar em região, Marcelo César, peloqueria, cuidado que impressiona, beleza que espera, Morinti e Forte Comunicações, Web Brasil Design, Arte Plural, Jacques Janine, a beleza completa e Paris 6, o melhor bistrô 24 horas de São Paulo. Dicas de DVD de hoje está preciosa, confirma o Cavaleiro Solitário. E o filme Antes da Meia-Noite. Sara Vip com a clínica Carpe Dinh, que recebeu um belo prêmio e você vai conferir na matéria de hoje. Dica de cinema com o filme Capitão Philips. Dica de show será com o Djavan, que estreia o seu show em São Paulo, Rua dos Amores. E nos últimos dois blocos do programa teremos cinema e teatro. Vamos conferir a abertura da 37ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E para finalizar com o teatro, temos a estreia Bem Vindo e Estranho, que traz aos palcos paulistanos a namoradinha do Brasil, Regina Duarte. Também tem Kiko Bertolini e Mariana Loureiro no elenco. Sob direção de Murilo Pasta, no Teatro Vivo em São Paulo. Então relaxe e fique à vontade que está começando mais um Cine Cultura. E aí É um bom dia, eu sinto bem, oh As possibilidades de que eu poderia, oh Do it, o mundo, at minhas mãos, minhas mãos, minhas imaginações, Brings a smile up to my lips, oh We're going up, 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 up and up, up We're going 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 up, up, up and up, up de hoje é o filme Cavaleiro Solitário. Vamos conferir? A CIDADE NO BRASIL O pão diz que você é um jogador de espírito. Um homem que foi para o outro lado e voltou. Um homem que não pode ser morto em batalha. Tem algo muito errado com esse pão. Se nós rodamos juntos, nós rodamos por justiça. Justiça é o que eu procuro, Kimo Sabe. As pessoas pensam que você é morto? É melhor ficar assim. Você só usa uma massagem. Tem um momento que um bom homem deve usar uma massagem. Ok, vamos fazer isso. E agora é a vez do filme. E agora é a vez do filme. E agora é a vez do filme. antes da meia-noite que vale a pena. Vamos lá? E agora é a vez do filme. E agora é o filme. Vamos lá. E aí é o filme. E aí é o filme. E aí é o filme. Ok. E aí é o filme. O que é a meeting for the first time today on a train? Would you start talking to me? Would you ask me to get off the train with you? Of course. This place is so full of thousands of years of myth and tragedy and I thought something tragic was gonna happen. Still there? Still there? Gone. You never stop arguing girls like that. I don't argue girls. I make love to them with my eyes. Oh, wow. I'm stuck with an American teenager. I feel close to you. Sometimes I don't know. I feel like you're breathing helium and I'm breathing oxygen. What makes you say that? I wanted you to say something romantic in you, okay? You are the mayor of crazy town. Do you know that? You are. This is how people start breaking up. Oh, my God. I assure you, that guy, you vaguely remember the sweet romantic one that you met on a train? That is me. Why am I finding myself so attracted to this woman? You are the mayor of crazy town. You are the mayor of crazy town. You are the mayor of crazy town. You are the mayor of the PBF. The school that respects your rhythm and offers the best way to each student. Of course, the whole world. Number one, you are the major people. In the future. The PBF follow the speed of your world. Matricule-se já! As ópticas estilo tem a qualidade que você vê. Com o novo laboratório de lentes ópticas estilo, suas lentes e óculos ficam exatamente como seu médico receitou. Qualidade, tecnologia, saúde e segurança para você. Ópticas estilo, cuidando da sua visão. A mercantil Volkswagen você já conhece. É a mais tradicional concessionária Volkswagen de Atibaia e região. O que você tem que conhecer agora é a nova mercantil. Tudo novo para você comprar o seu novo Volkswagen. Venha, é tudo novo na nova mercantil. Música 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 A Clínica Feminina Equilibrium é um centro para a recuperação da dependência química de atendimento exclusivo ao público feminino. A residente é recebida com toda a atenção por uma equipe médica qualificada. Clínicas Carpe Dean.com.br Música 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 Música